Durante 18 anos, entre 1966 e 1984, Portugal esteve longe das grandes competições. Em 1981, Juca era o selecionador de uma equipa que lutava por um lugar no Mundial de Espanha. País que a 20 de junho se deslocou ao Porto para um jogo de preparação. Portugal, que veio a falhar o Mundial, deu uma lição de futebol. Nené, com um golo bem ao seu estilo, animou as bancadas do Estádio das Antas, que estavam estranhamente vazias. O resultado final foi conseguido de forma fantástica por António Nogueira, jogador então do Belenenses. Um golo inesquecível. Há 22 anos, foi a última vitória de Portugal sobre a Espanha. País que, contudo, já não vence a equipa das Quinas há 45. Há 22 anos, foi a última vitória de Portugal.